Fala galera, beleza? Falar um pouquinho desse violão aqui da Memphis O AC39 Memphis, né? É o AC39 É um violão pra de NIDAL, né? Eu acredito também que ele esteja Disponível pra aço também Mas é um violão pra iniciante Você que tá começando Não tem ou não pode estar gastando muita grana Com violão aí pra... É muito caro E é um violão bem bacana Como eu já falei Pro público iniciante Vai querer comparar ele com violões aí Mais caros Realmente é voltado pro público que tá iniciando E é isso Inclusive esse público já tá aqui Já tem praticamente uns 6 anos comigo Ou 7 anos ou não mais Então tá aí o Memphis AC39 Ele tem o corpo em LIDAL Braço também em LIDAL Tarrachas aqui Comum de violão de NIDAL O corpo O violão É como eu já falei É um violão pra iniciantes Pra quem tá começando Não é isso Então o vídeo vai dar uma paradinha agora Quando voltar Vou tá fazendo um pouquinho do som dele Pra gente ouvir Beleza, galera? Um grande abraço a todos Valeu Obrigado Beleza, boa Um grande abraço a todos Boa. É um grande abraço a todos Paraguay Ele tem oそれは Do Milão Amém. 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 Amém.